E mais um lançamento da Motorola está aqui comigo, o novo Moto G55 5G, trazendo o novo chipset da Immense 7025, 8GB de RAM, 256GB de armazenamento, bateria de 5000mAh, uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização 120Hz e um brilho máximo de 1000 nits, temos uma tela mais brilhante aqui nessa geração, o aparelho também já vem de fábrica com o Android 14 e traz uma câmera principal de 50MP, uma Sony Elite A700C. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões e olha, dá trabalho trazer todos esses vídeos, eu tenho que comprar todos esses aparelhos aqui para poder trazer para vocês e a melhor forma que você tem de agradecer é uma, clicando aqui no botão do gostei, faça isso aí para eu continuar trazendo novidades para vocês, conseguir trazer esses super lançamentos, então deixa o like aí para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, para ajudar o canal Big Geek só que continuar crescendo e para que eu possa continuar trazendo esses lançamentos aqui para vocês. E você que está chegando agora, olha só hein, Moto G55 na mão, então você que curte tecnologia, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e claro, torna-se um Big Geek, você também. E agora vamos aqui conferir o conteúdo da caixa, esse unboxing é super raiz, vou conhecer a caixa e o conteúdo dela junto aqui com vocês, olha, brinda aqui pessoalmente, eu sempre tenho que resistir a tentação né, mas vale muito a pena. E está aqui, tcharam, Moto G55, inclusive na embalagem Eco Moto né, que está presente também na família Edge, não são todos os Moto G que vem com essa embalagem, alguns deles trazem ainda aquele formato no padrão azul escuro, que eu também acho muito bonito né, mas esse aqui com certeza chama mais atenção, passa um ar de ser mais prêmio. Essa aqui é a versão na cor verde, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, essa versão inclusive traz o acabamento em vegan leather. E olha que legal né, aqui não temos nada nessa parte da caixa, aqui já temos o aparelho logo de cara e ele está bonitão hein, parece ser muito bonito. E aqui mostrando o conteúdo, temos aqui essa caixinha que infelizmente não abriga uma capinha, o que já era de se esperar, temos aqui a ferramenta de emoção do SIM card e também temos aqui o guia rápido que não quer sair, está aqui ó, o guia rápido do aparelho. Temos também o carregador, qual que é a potência dele, vamos conferir? 33, é isso mesmo ó, carregador de 33 watts com a saída USB tipo A na parte superior, então obviamente temos aqui um cabo USB tipo C numa ponta e USB tipo A na outra ponta, cadê a porta USB-C? Está aqui ó, está aqui escondidinho. E por fim, mais nada na caixa e já percebi que temos uma caixa perfumada, consigo perceber aqui o aroma característico né, quem comprou um smartphone da Motorola aí nos últimos anos deve ter percebido também esse perfume que vem junto com a caixa do aparelho. E aqui o Moto G55, olha a Motorola lançou muitos aparelhos aqui nesse segundo semestre hein, tivemos aí chegada de Razer, tivemos Família Edge, tivemos agora Moto G, são três Moto G que eles lançaram recentemente e ó, aqui a embalagem é toda ecológica, então temos aqui o papel. O problema, apesar de dar, olha isso, apesar da intenção ser boa, ser positivo, a parte ruim é isso, que é difícil você conseguir manter a embalagem intacta né, eu gosto de deixar tudo aqui novinho para quando for revender o aparelho, ele está o mais próximo possível do original e apesar do cuidado, é inevitável que ela acabe rasgando um pouquinho. Aqui até algumas características, são poucas né, que vem destacadas aqui. Aqui mostrando o aparelho, que está muito bonito hein, ele traz aqui a tampa traseira feita em Viga Leather, incluindo aqui a moldura que abriga as duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels e temos uma ultrawide de 8 megapixels com alto foco, então ela pode ser utilizada também para fotos e vídeos em modo macro. O aparelho tem uma espessura de 8,1 milímetros e o seu peso total é de 182 gramas. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Reparem que as câmeras ficam um pouquinho elevadas aqui em relação à traseira do aparelho. Na parte superior temos apenas o microfone e a informação aqui do suporte Adobe Atmos e ele tem outro alto-falante aqui, logo acima da câmera, vamos até aproveitar para ir ligando o aparelho aqui e conferir, olha só, a câmera frontal fica aqui em um furo na tela e ela traz 16 megapixels. Aqui na parte inferior temos o segundo alto-falante, também porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e olha só, temos uma entrada P2 para fone de ouvido, um acessório cada vez mais raro nos dias atuais. E aqui nessa lateral temos a bandeja dos chips, vamos dar uma olhada. Temos o duplo slot, você pode utilizar simultaneamente dois chips físicos ou um chip e um cartão de memória. Gostei muito aqui da textura, dessa cor aqui, essa versão é uma cor verde, realmente ficou muito bonita. Aqui mostrando a tela do Moto G55 temos um display LCD com painel EPS de 6,5 polegadas, com resolução Full HD Plus, 2400 x 1080 pixels, proporção de 20 x 9 e taxa de atualização de 120 Hz. Nenhuma mudança drástica em relação ao seu antecessor, o Moto G54 que está até aqui comigo, que também traz uma tela Full HD Plus de 6,5 polegadas e 120 Hz. Acho que o maior destaque vai para o brilho, que agora cresceu para até 1000 nits, então temos uma tela com brilho melhorada em relação à geração passada, aqui mostrando para vocês o brilho máximo para vocês terem uma ideia, está com brilho melhor, que vai melhorar também a legibilidade em situações de pouca luz. Aqui do lado do Moto G54, mostrando também o brilho máximo para vocês terem ideia, mas olha, parece que o Moto G54 até que está bem, está até parecendo um pouco mais brilhante aqui, talvez seja o papel de parede, mas está aqui colocando ao lado a lado para vocês terem ideia. Na verdade, a percepção é de que em termos de tela não mudou nada em relação ao Moto G54, os dois estão bastante parecidos, aqui mostrando a parte superior, a parte inferior também, então a percepção que eu tenho é que a tela continua aqui basicamente a mesma. E aqui mostrando os detalhes da borda superior e das bordas laterais, para vocês terem uma ideia, a câmera frontal com 16 megapixels fica um furo na tela e a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa, como é comum em telas LCD, então temos uma borda inferior um pouquinho maior, mas está aqui mostrando a pegada, o aparelho continua com uma pegada muito boa e visualmente muito bonito. Aqui comparando de novo com o Moto G54, que também traz nessa versão aqui com 256GB o acabamento em vegan leather e os dois aparelhos são muito bonitos, o Moto G54 parece ser um pouquinho mais quadradão, enquanto que o Moto G55 passou a ter linhas um pouco mais arredondadas. São dois aparelhos com uma construção muito boa e bastante bonitos. O Moto G54 foi lançado com o Android 13 e recebeu update para o Android 14, no caso aqui do Moto G55 ele já veio com o Android 14, acredito que pelo menos uma atualização ele deve receber, mas ainda não sei quantas atualizações esse aparelho vai receber no total, mas depois eu vou tentar levantar a informação com a própria Motorola e depois eu trago na análise completa essa informação para vocês. Aqui mostrando a tela inicial, o menu de configurações, está aqui fazendo a rolagem também no menu de configurações e olha, apesar desse aparelho trazer aqui a Hello UX e o Android 14, reparem que ele ainda está na versão antiga, não teve as mesmas atualizações da família de 50, então não temos por exemplo o fundo transparente, aqui selecionada a tela inicial a gente já percebe que temos aqui a opção de temas e fonte também, então nesse ponto ele foi até atualizado, aqui na parte de temas, a opção de você trocar facilmente entre os temas, isso está disponível, mas a barra de notificações ela não está com fundo transparente que visualmente acaba sendo mais bonito. Não creio que seja uma questão de performance, já que temos um bom desempenho aqui nesse aparelho, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso para vocês. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, a multitarefa e o aparelho está com uma velocidade muito boa, está com uma interface bastante ágil. Vamos fechar os aplicativos e reabri-los aqui para a gente fazer um teste, começando aqui pelo Google Maps, vamos abri-lo aqui, ele engasga um pouquinho na abertura, mas no geral está com uma boa resposta, com uma interface fluida, apesar de alguns momentos ele apresentou algumas certas engasgadas. Aqui também abrindo a Play Store, fazendo a rolagem, ela está bastante suave, deixa eu abrir também o Chrome para vocês poderem ver, aqui carregando a página, nossa está demorando bastante aqui para carregar a página, deixa eu abrir aqui outra guia, pronto, está aqui com outra guia aberta para vocês poderem ver, o que mais? Gmail, vamos abrir o Gmail também para a gente poder ver, o Gmail até engasgou aqui na abertura, mas depois passou a apresentar aqui uma boa velocidade de rolagem também, o que mais? YouTube, vamos abrir o YouTube e acessar aqui a página do Big Geeks, a rolagem também está bastante rápida, então olha, o desempenho aqui dele a princípio está muito bom, e aqui o aplicativo de fotos, inclusive essas fotos eu já fiz aqui com o Moto G55, e aqui também reabrindo os aplicativos, o Mapas, deixa eu reabrir aqui a Play Store, legal que ele está carregando rapidamente também os aplicativos abertos, então temos uma interface aqui com uma boa velocidade. Outros recursos interessantes que esse aparelho traz é a captura de tela com os três dedos, está aqui fazendo a captura de tela, ele também tem a opção de dar dois toques aqui na parte traseira para abrir o aplicativo, no caso aqui ele vai abrir o aplicativo de gravação de voz, deixa eu tentar mais uma vez, é um atalho que sempre me dá problemas, mas aqui não funcionou de primeira, mas funcionou na segunda vez, temos também a barra lateral que dá acesso aos aplicativos, você pode também acessar todos os apps que estão instalados aqui no aparelho, ou ter acesso aos principais, você pode personalizar essa barra aqui, clicando nas configurações, você adiciona os aplicativos que você quer, e os apps serão abertos no formato de tela livre, que essa janela flutuante você pode ter até cinco aplicativos aqui abertos em tela livre por vez, você pode também redimensionar, trocar aqui a posição deles, dá para você minimizá-los para poder utilizar no futuro, e você pode ter até cinco aplicativos aqui nesse formato de tela livre também. Quando você acessa a multitarefa, você também pode tentar abrir aqui os aplicativos em tela dividida, então, apps que são compatíveis, deixa eu ver se eu tenho algum app aqui aberto compatível, nossa, não tem nenhum aqui, deixa eu abrir aqui a Play Store, pronto, agora eu vou ter, então está aqui, colocando os aplicativos em tela dividida, você pode clicar aqui na parte central para inverter a ordem, pode redimensionar também, e temos também a opção de poder abrir o aplicativo de câmera fazendo esse gesto, você pode abrir a câmera e também pode alternar entre câmera frontal e câmera traseira, e também tem esse outro gesto aqui para você ligar e desligar a lanterna. Outros recursos legais desse aparelho estão aqui no menu Moto, o menu Moto é uma hub aqui com todas as personalizações possíveis, você pode personalizar o tema, fontes, papel de parede, por aqui você também pode configurar os gestos, acessar o Moto Security, que também dá acesso à pasta segura, então por aqui você consegue controlar todas as funções do aparelho, temos aqui como destaque o Family Space, que permite acessar um espaço dedicado e limitado, você pode colocar um timer, por exemplo, eu vou definir aqui 30 minutos e as pessoas só terão acesso a esses aplicativos, muito bom quando você prestar esse aparelho para alguma pessoa, então o Family Space aqui te dá um acesso limitado aos aplicativos. Temos também o Moto Security, que permite você saber quais aplicativos tem acesso à sua câmera, ao seu microfone, sua localização, e por aqui a gente também consegue acessar a pasta segura. Inclusive a pasta segura também pode ser acessada aqui pela gaveta de apps, eu coloquei um atalho de disfarce, está aqui ó, encanador, quando você clica aqui vai pedir o seu login e dessa forma eu vou acessar esses aplicativos que estão protegidos não só por senha, mas estão dentro de uma pasta criptografada também. E aqui você pode colocar apps, pode colocar arquivos também, o que é bem interessante. E também temos o Smart Connect, por aqui posso usar o smartphone como webcam no computador, posso conectá-lo ao PC, usá-lo como desktop móvel, roteador Wi-Fi e também temos a opção de espelhamento de tela. No espelhamento de tela você pode tanto jogar diretamente por esse modo espelhamento, como você também pode criar uma interface de computador. você pode usar a tela do smartphone como touchpad e com a imagem espelhada você simula o computador, um recurso que não estava presente no Moto G54, mas está aqui no Moto G55. Enquanto a performance tivemos um upgrade em relação à geração passada, do Dimensity 7020 do Moto G54, agora temos o Dimensity 7025 aqui no Moto G55. Ele continua trazendo os mesmos oito núcleos, dois da série A78 de performance e seis a 55 de eficiência energética, só que a velocidade aumentou de 2.2 para 2.5 GHz. A GPU continua a mesma, a IMG BXM8256, que apesar do nome estranho, é uma GPU muito boa. Esse aparelho só é vendido em uma única versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Felizmente saiu a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele traz NFC, áudio estéreo, bem com Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual-band e olha só, também traz rádio FM, quem é fã do rádio FM vai gostar desse recurso aqui no Moto G55. Sua porta USB tipo C é no padrão 2.0. A bateria tem 5 miliampéres e vocês viram que na caixa veio um carregador de 33 watts. Quantas câmeras? Voltou aqui a lente ultra-wide no Moto G55, uma boa notícia. O Moto G54 só tinha a câmera principal e uma lente macro. Agora temos no Moto G55 uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8 e uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2, ângulo de visão de 118 graus e com alto foco, que permite utilizar essa lente também para fotos e vídeos em modo macro. Um bom upgrade aqui nessa geração. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.4. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 e 60 quadros com a câmera principal e as demais conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Entre os recursos temos o modo retrato para a câmera frontal e traseira, temos também o night vision, porém apenas para a câmera principal, ele traz aqui captura dupla para fotos e vídeos, cor em destaque para fotos e vídeos, câmera lenta, time lapse, modo panorâmica, escaneamento de documentos e temos aqui o modo profissional, porém apenas para fotos. Eu já estou deixando aqui alguns exemplos de fotos e vídeos feitos com o Moto G55, mas só de ter voltado aqui a lente ultra-wide e dela trazer o suporte ao modo macro através do auto-foco. Já foi um belo upgrade em relação ao seu antecessor, o Moto G54. O sensor digitais fica aqui na lateral, vamos fazer um teste? Então vamos lá. Aqui tentando desbloquear, ele tem uma boa velocidade e é bastante preciso. Está aqui fazendo mais uma vez, leva o que? Meio segundo, acho que até menos do que isso para desbloquear, é bastante rápido e também muito preciso. Ele também traz o desbloqueio facial, aqui fazendo o teste também, também traz uma ótima velocidade, gostei bastante aqui, ele é bastante rápido para desbloquear. Aqui mostrando o áudio, ela é estéreo, o volume é alto, o som é um pouquinho amafado, mas o volume é alto, os graves também não são muito fortes, mas gostei do volume, ele traz o áudio estéreo, o alto-falante superior tem um bom nível, bom volume, é bem equilibrado com o alto-falante inferior, eu gostei, curtei a qualidade. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, continuamos com uma tela LCD e painel IPS, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, câmera frontal e um pequeno furo na tela e temos aqui um brilho máximo que pode chegar até 1000 nits. Bom galera, então temos aqui o Moto G55 oficialmente lançado no mercado brasileiro, o sucessor do Moto G54, que é um aparelho básico, básico, um pouco mais intermediário, que traz um preço bom e que fez um relativo sucesso aqui no mercado brasileiro e agora o seu sucessor chegou não trazendo tantas mudanças assim, mas as mudanças foram legais. Primeiro o seu chipset que está mais potente, eu acho que não vai mudar tanto assim, mas ele está com uma velocidade maior, tecnicamente ele é muito parecido com o Daimense 7020 que é equipa o Moto G54, mas o Daimense 7025 está com uma velocidade maior e quanto mais velocidade, acaba sendo aí um ponto melhor também. Outra coisa que eu gostei que agora ele só é vendido com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, sai a versão mais básica com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento e outro recurso que eu achei que foi uma boa adição para essa geração foi a volta da Linch Ultra Wide, que ela esteve presente por exemplo no Moto G52, mas no Moto G53 e Moto G54 ela foi retirada. Ela não só voltou aqui no Moto G55, mas está trazendo autofoco, então temos duas câmeras traseiras que valem por três, porque temos também agora o suporte ao modo macro, tanto para fotos quanto para vídeos, graças a Linch Ultra Wide com o autofoco. O aparelho já vem de fábrica com o Android 14, ainda não sei quantas atualizações ele irá receber, mas é uma informação que eu vou levantar para poder trazer aqui no futuro. E a sua construção também é muito boa, um smartphone visualmente muito bonito, traz um NFC que acaba sendo bem legal e ele conta com proteção contra respingos, nada de proteção contra agropoeiro, que é comum na família Moto G, mas tem a proteção aqui contra respingos. E o aparelho foi lançado por R$ 1.999 a prazo ou R$ 1.799,10 a vista. Está bem longe do preço atual do Moto G54 8256, que está ali próximo dos R$ 1.300, mas é lançamento. Eu acho que para um lançamento o preço até que é interessante. A gente sabe que esse valor vai cair com o passar do tempo, então acredito que o Moto G55 tem tudo para ser um smartphone bem interessante daqui a algum tempo, quando o seu preço cair e ele ficar principalmente abaixo dos R$ 1.500. Bom galera, então é isso. Vou trazer mais vídeos aqui sobre o Moto G55, quem sabe até um comparativo com o Moto G54 para a gente entender melhor as diferenças. Se você quer ver esse vídeo, comenta aí, deixa o seu comentário e não esquece também de deixar o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e Thomas Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!